E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago outro vídeo. Nesse vídeo estarei ensinando a vocês a como configurar o plugin do THG... Não, olha o THG não. TG VIP, né? Pra quem não tá ligado, é um sistema de VIP melhorado e um pouco mais melhor que o VIP 0. Vocês vão entender. E ele vem completo. Não é zoeira, o filho da puta do dono desse plugin me deu um curto tempo pra gravar essa porra, né? E eu tô gravando essa coisa aqui só pra ele aprender mesmo que o curto tempo que ele me deu um plugin que é complexo... Vocês vão entender por que é complexo o plugin pra eu fazer o vídeo? Um curto período que ele me deu outros plugins também pra fazer. Que necessariamente ele não me deu. Ele deu um tempo pra eu fazer o tutorial e por aí vai, né? Mas fica aqui o desabafo, tá bom? Então, é o seguinte. Aqui é o Discord dele, tá? Eu vou deixar o link do site, mas também o Discord dele pra quem quiser entrar em contato com ele e adquirir os plugins. E, claramente, existem outros plugins dele também que tá na venda da loja. Mas vamos lá. Bom, primeiro, você pode perceber... Vocês viram tanto de coisa dentro do plugin, né? Vem o... É o e-mail já obrigatório. Que, num caso, é um e-mail de confirmação de compra. Vem o API do Mercado Pago, Bucket, que é importante. PagSeguro, Paypal. Isso aqui é pra servidores 1.5.2. Esse é pra versão 1.14. E esse aqui é pra versão 1.8. Então, você no outro lado. Quiser aqui também esse pacote completo com configurações. Como eu falei pra vocês, infelizmente só vai ter um vídeo mesmo ensinando... Não ensinando, mas mostrando o plugin da pessoa. Porque o plugin é completo e tem muita informação aqui pra eu poder ensinar. Mas, como tem um bocado de coisa aqui pra gente trabalhar, né? Vou deixar o link do dono pra... O próprio dono ensinando a configurar esse plugin. Mas vamos lá. Bom, primeiramente, eu já coloquei aqui no meu servidor. Vamos procurar ele aqui, ó. Vai vir essa pastinha, tá? É só esse arquivo que a gente vai configurar. Bom, primeiramente aqui vai ter o grupo padrão. Bom, claramente você pode trocar esse default e colocar o nome principal do seu... Do seu grupo principal do seu servidor. No meu caso, se eu fosse trocar, eu ia ter que trocar o meu plugin de permissão. Porque eu tô utilizando o Group Manager. Não sei se por acaso esse plugin é compatível com o Group Manager. Mas, nas configurações dele aqui, dá pra perceber que ele é compatível com o PMXX. Nesse caso, eu ia colocar aqui o grupo padrão do meu servidor. Aqui são as mensagens. No caso, isso aqui já vem pré-programado. Você pode muito bem alterar. E aqui pra baixo, vocês vão ver, são as tags de VIP. No caso, já são os VIPs aqui. Toda vez que você dá o VIP pro jogador, ele vai fazer a seguinte coisa. Primeiramente, ele vai mandar uma mensagem pro jogador. Você pode personalizar. Logo abaixo, é o comando pra mudar o cara de grupo. Nesse caso, deu pra perceber, eu acho que ele necessariamente trabalha com tanto como o PMXX ou também o Group Manager, Luke e Packs. Então, nesse caso, é só colocar aqui o comando do seu plugin. Do comando do seu plugin de permissão. Logo em seguida aqui, são os comandos que você queira executar pra esse jogador quando ele adquire VIP. Tem vários comandos que a gente pode colocar. Um exemplo que eu posso dar bem claramente é usar o barra sai, o sem, sei lá. Ele vai notificar todo mundo do servidor que ele ganhou, que ele comprou o VIP. Também tem outro comando que a gente pode muito bem utilizar, que é o kit especial. Mas nesse caso, necessariamente, não é tão obrigatório. Porque você pode dar o kit especial que vem automaticamente aqui. Como eu falei, você pode criar comandos, tipo, se você quiser dar money, você coloca aqui. Se você quiser dar XP, dar MCM, essas coisas aí que vocês podem fazer. Logo abaixo aqui, vai ter o kit que você vai fazer, que é um kit brinde. Quando o cara compra, ele recebe o brinde do VIP. Então, aqui nós temos, posso entender, aqui nós temos uma espada afiada 5, spread planejante 2. É, essa aqui eu não sei que porra é. Aí tem o nome da espada, vocês podem perceber. E aqui é a mensagem que vai aparecer. O jogador play ganhou a espada, blá 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 blá, que provavelmente essa mensagem vai aparecer para todo o servidor. É a mesma coisa aqui com o master e por aí vai. É só tem dois grupos aqui prontos, para falar a verdade, que é o VIP e o master. Você pode criar variedade. Logo aqui para baixo, temos as permissões que você pode utilizar no plugin. Nós temos o al-dra-s-m-s-d. M-e-c-m-c-m-d, né? Você vai saber todos os comandos. Ativar VIP para o jogador, né? Você vai ter que liberar o comando. Ah, tá, você pode também trocar. Tipo, se você quiser. Ah, eu não quero esse. Você pode substituir para outro comando. Tem gerar VIP, dar VIP, remover, tag e por aí vai. Tem uns comandos aqui. Aqui você pode muito bem traduzir. Lembrando que nós somos brasileiros. E como o plugin é brasileiro, necessariamente a gente não precisa traduzir. Porque já está tudo traduzindo. As únicas coisas que eu ia realmente alterar era só essa tag aqui que eu não queria utilizar. Aqui para baixo, nós temos o desban, né? Que parece que aqui tem um sistema de desbanimento. Isso é interessante porque você pode vender desban. Aqui que ativa a coisa, por aí vai. Isso aqui vocês vão ter que prestar muita atenção. Mais mensagem. E aqui são as configurações. Nesse aqui, no caso, ele vai pedir o nome do seu usuário. Ok, tá? Que no caso, e o IP da sua máquina. No caso, vocês não tem. Então, vocês não vão conseguir acessar esse plugin. Nós temos as configurações de recompensa. No caso, você vai ter que ler isso aqui tudo. Essas configurações aqui, galera. Você vai ter que ler detalhadamente para saber o que você vai ter que configurar e o que não vai ter que configurar. Para você entender. Isso aqui é o grupo de plugin e permissão. Isso aqui são os grupos de VIP. Essa aqui é a vinculação com o PagSeguro, Paypal, Mercado Pago. Como eu falei, eu estou com curto tempo de fazer os vídeos para o cara. Então, meio que não tem como eu explicar detalhadamente por aí vai. Porque a pessoa trabalhar com pressão é foda, né? Banco de dados, como eu falei, é sempre bom. Nós temos as APIs que você pode utilizar. Essa aqui é bem interessante. Porque meio que você pode enviar e-mails. Tipo, quando o cara comprou VIP ou alguma coisa desse tipo. Ele vai enviar para o e-mail e der a notificação da compra do VIP. É interessante também. Aqui nós temos as tags e os comandos VIP. Então, praticamente é isso. Galerinha, eu não vou colocar os comandos aqui. Porque, como eu falei, vocês vão ter que configurar. E vão configurar por partes, né? Então, vale a pena comprar? Vale muito a pena. Porque é um sistema novo. Vai que um dia eu vou comprar. Eu não sei se eu vou comprar, para falar a verdade, né? Porque o sistema que ele está vendendo é o sistema de mensal. Você vai estar pagando o plugin mensalmente. Você compra, sei lá, quantos meses lá e você fica com o plugin. E se a gente vai ter atualização, por aí vai. Então, meio que esse sistema do TG VIP, beleza? Então, se você gostou, link para quem quiser entrar em contato com o dono. Link para quem quiser comprar, está na descrição. E até mais. Tchau.